Gação Caninha tá de volta pra gente fazer mais uma live aqui no Instagram e conversar um pouquinho sobre objeção e objetividade nos treinos com os cães, tá? Quero falar um pouquinho com vocês sobre o caso do Hiro, ele tá aqui comigo, tá? Hiro tá aqui e eu acabei de postar um videozinho dele mostrando essa questão da objeção dele com a caixa de transporte, tá? Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso e a gente explorar um pouco a questão de objeção dentro do treinamento dos cães, tá? Então, acho que muita coisa às vezes fica confusa pras pessoas sobre o processo do treinamento o que fazer, em que etapa, se existe um roteiro se eu sigo uma linha específica e eu trago ensino comandos específicos pro cachorro em que linha de tempo e assim vai não é assim, tá? E eu acho que é importante vocês lembrarem que cada caso é um caso específico, você precisa trabalhar na dificuldade do cachorro em cada caso, tá? No caso do nosso amigo que tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui olha como ele fica exausto, tá? Essas coisas, cada seção dessa de entrada e saída na caixa de transporte cada vez que ele mostra essa objeção, que ele entra nesse looping ele fica desse jeito depois, tá? Completamente acabado Então, por que que eu quero mostrar isso pra vocês? O Hiro é um caso bem específico, bem pontual ele é um cachorro de personalidade forte ao mesmo tempo um cachorro inseguro com algumas coisas ele já melhorou muito em relação a muita coisa mas essa noção de restrição pra ele é a maior barreira pra ele Caixa de transporte, eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos que é justamente o pedaço mais importante do treinamento do cachorro que é onde você linka essa questão de liderança e referência com o cachorro a longo prazo, né? Ele precisa de você pra tudo eu falei isso acho que num dos primeiros vídeos quando ele chegou aqui que é porque que ele tava mais fácil de manusear porque ele precisa de mim pra tudo conforme o cachorro vai evoluindo e criando uma relação um pouco melhor comigo ele vai ganhando alguns privilégios no sentido de me acompanhar em coisas diferentes no dia a dia em casa e isso pro Hiro, essa fase pro Hiro foi muito interessante porque é isso que ele tá acostumado a fazer então ele viu essa janela de oportunidade, ele gravitou pra isso e a entrada e saída dele da caixa tira isso dele esse privilégio que ele realmente quer então às vezes a gente não percebe o quanto de privilégio a gente dá pro cachorro no dia a dia e o quanto isso pesa na hora de você tocar o seu treinamento com o cachorro então, olha que engraçado, né? ele tá literalmente desmaiado aqui, tá vendo? ó olho fechado, dormindo mesmo e ele não fez muita coisa hoje eu caminhei com ele mais ou menos uma hora assim a gente não fez um trajeto tão longo a gente foi mais ou menos 4,5km que é uma coisa super normal pra ele mas por que que esse estresse é tão grande? por causa dessa briga que ele tem com você e a caixa de transporte, enquanto isso não fica uma coisa redonda, suave, tranquilo o cachorro entra e sai numa boa para de reclamar, para de chorar, para de protestar você não pode ir muito mais pra frente no treinamento porque tudo vai mascarar aquele momento inicial então, não é que eu não faço mais nada com ele mas eu não eu não tô enfatizando tanto focando tanto em questões de obediência com ele porque ele não é um cachorro difícil de manusear fora desse contexto trabalhar comandos com ele é relativamente fácil ele sabe, ele tem uma referência legal o que ele precisa é aprender a cortar esse cordão umbilical que ele meio que criou ele é muito presente ele tá sempre junto com a mãe dele principalmente então, muitos cães cães que viveram esses últimos anos aí acabaram ganhando um pouco desse privilégio de estar sempre perto e não só o Hiro, mas muitos cães têm essa dificuldade a Chloe tem essa dificuldade também esse é um dos motivos mais importantes pelos quais ela tá aqui então, a Chloe é uma cachorra que vocaliza muito ela gosta da caixa mas ela depende muito dessa coisa de participar então, ela quer muito ver onde estão as pessoas ela quer muito estar perto ela nem uma cadela tão ativa assim mas ela quer ficar presente, junto então, o Hiro e a Chloe são dois cães que vocalizam muito quando não estão na presença das pessoas é dificuldade de ficar sozinho num espaço restrito menor por isso, a caixa de transporte é a parte mais importante do treinamento no caso da Chloe, ela não tem essa dificuldade de entrar mas ela reluta um pouco na hora de ficar ali dentro quando ela sabe que eu tô aqui, quando eu tô me movimentando então, assim que eu acordo, ela já fica um pouco mais agitada então, eu tenho todo o meu ritual da manhã que eu faço antes de ir lá pegar os cachorros então, isso já é um estresse pra ela, pra ele também então, dois cachorros assim ao mesmo tempo é um super teste de tolerância pra qualquer pessoa você tem que viver isso múltiplas vezes ao dia e lidar com esse looping que o cachorro entra eu tô fazendo essa live aqui e até comentei isso no vídeo que eu fiz falando sobre, muita gente vai falar assim ah, esse tema é muito comum o cachorro precisa de mais exercício, você precisa cansar mais o cachorro você precisa fazer mais coisas pro cachorro, não é nada disso, tá gente? eu quero que vocês tenham em mente que não é nada disso e isso entra muito na questão que as pessoas falam sobre ah, o cachorro tem que exercitar mais, ele tem que estar exausto ele não tem que estar exausto assim, vocês podem experimentar isso se vocês quiserem, tá? eu tenho experiência de muitos anos em relação a cães assim eu posso falar de cadeira que você pode andar 20km com o cachorro você pode passar 8 horas exercitando o cachorro ainda assim, essa objeção vai existir se esse é o problema que o cachorro tem ele vai continuar existindo naquela situação então não se deixem levar por essa ideia de que ah, eu tenho que fazer um milhão de coisas com o cachorro pra ele poder entrar na caixa com mais tranquilidade não, você quer ver quem o cachorro é de verdade faça isso na hora que o cachorro não fez nada que ele tá com 100% da bateria dele carregada aí você vai enxergar quem ele é então, o Hiro é esse cachorro ele tem os dias dele que ele vai fazer as coisas com um pouco mais de facilidade mas se você quiser testar ele de verdade, você vai ver assim no momento que ele realmente não quer fazer então eu falo pra todo mundo isso o tempo inteiro você vai saber quem o seu cachorro é de verdade quando você começar a pedir dele coisas que ele não quer fazer e aqui tá o exemplo materializado pra vocês verem tá? então não caiam nessa armadilha de achar que eu tenho que dar um milhão de oportunidades de coisas diferentes pros cachorros lógico que você vai ser justo e que você vai exercitar seu cachorro e assim vai mas ainda assim é importante trabalhar o cachorro com a bateria 100% cheia tá? ele tem outra questão que você vai ver o cachorro usar coisas diferentes a favor dele nessa questão de sair da caixa que é fazer xixi na caixa, fazer cocô na caixa o Hiro é o cachorro que tem o hábito de fazer xixi e cocô na rua, a Chloe também mas ele depois de uma semana aqui, mais ou menos 10 dias aqui, menos uma semana ele parou de fazer xixi no tapete de hênico e parou de fazer xixi na rua então ele só queria fazer, só esperava pra fazer na caixa de transporte justamente pra eu ter essa oportunidade de sair então o que você faz? você tira o cachorro, limpa, põe ele lá de volta, entendeu? pra muita gente parece que o treinamento não tá andando, que não tá fluindo que você não tá crescendo no treinamento, não tá trazendo coisas diferentes no treinamento pro cachorro mas não é isso, essa é a parte importante esse é o grande quebra-mola, é a grande muralha da China se você não atravessar ela, ou não derrubar esse obstáculo você não chega em lugar nenhum com o cachorro então, fora isso, ele tá aqui, fora isso ele é um cachorro que gosta de companhia ele gosta de ficar perto, ele gosta de estar junto comigo ele gosta de fazer parte do meu roteiro ele não briga comigo o dia inteiro, ele briga comigo quando eu quero que ele faça uma coisa que ele não quer então, se a gente for falar um pouco da parte emocional, da parte humana dessa história pra muita gente isso é extremamente desgastante, na verdade pra todo mundo é e se você não tiver um equilíbrio emocional pra lidar com isso você perde a cabeça, você desiste, você para de fazer você começa a considerar um monte de elementos externos então, aqui no caso, tem seis cachorros aqui em casa eu tenho as minhas quatro, mais a Chloe e o Hiro então, um cachorro latindo muitas vezes desencadeia uma reação de outro cachorro é outro cachorro que começa a latir você tem que muito trabalhar a sua cabeça pra focar no que você tá fazendo naquele momento e não deixar todas essas coisas ao seu redor te influenciarem é uma parte do treinamento que é importante ser feita individual então, vocês não vão ver o Hiro solto aqui com os outros cachorros o máximo que vocês vão ver aqui é ele na esteira, as minhas cachorras soltas ou ele na esteira e a Chloe solta e por aí vai mas, requer de você um equilíbrio emocional enorme eu acho que se a gente pudesse pegar uma tangente aqui nessa conversa e falar sobre o que é necessário pra um treinador ter sucesso em casos assim ou qualquer caso que seja é você saber regular a intensidade da sua emoção nessa hora você, ser humano, tá? não se deixar levar pela frustração, pela impaciência pelas noites sem dormir pela repetição do processo aquela parte morosa que você fica ai meu Deus, não é possível que isso não deu certo já tinha que ter dado certo não esse tempo é um tempo que não tem definição específica por isso que eu acho que nenhum treinamento tem um roteiro pelo menos não comigo eu não tenho nenhum roteiro específico e falo, ah, vai acontecer desse jeito na primeira semana eu vou fazer x, y, z eu não tenho necessariamente um plano assim porque tem coisas que eu realmente preciso ver do cachorro quando ele chega aqui eu preciso ver o que é que ele me mostra por mais que as pessoas me falem por mais que os donos me falem o que é eu preciso vivenciar isso com o cachorro pra ter certeza como que ele é de verdade então, às vezes você tem relatos mais vagos, né? as pessoas talvez não considerem o que eu considero ser um problema um problema às vezes a gente não enfatiza coisas pequenas que fazem diferença no todo, né? e uma coisa que eu acho legal de vocês verem é muita gente pensa assim ah, você forçou ele a entrar na caixa ele vai criar, ele vai ter uma associação ruim com você olha onde ele tá aqui agora olha aqui, ó olha o que ele quer fazer ele quer fazer isso aqui, ó ele não tem problema em eu pegar nele ele não tem problema disso, nada disso aqui tá vendo? ele é um cachorro que gosta bastante de mim ele gosta de estar comigo até demais até agora passou até do limite do que ele deveria gostar né, raposa? então, isso aqui quando as pessoas pensam e falam assim ah, o cachorro vai detestar você o cachorro vai ficar com associação ruim com você ele não vai querer fazer mais nada com você ele vai fugir de você não, ele não vai olha aqui como ele tá tá vendo? ele adora isso aqui então o que eu fiz ali com ele não é... é pressão, tá? e muita gente tem problema em ver cenas desse tipo e falar ah, que horror você vai fazer isso com o cachorro você tá forçando ele ele não quer entrar ele precisa entrar mas o bom de trabalhar com o cachorro é você tem que sempre ter em mente que se você se mantiver equilibrado e tranquilo e regular suas emoções e suas reações o cachorro não vai levar isso pro pessoal o cachorro não leva pro pessoal ele lida com isso muito bem e dez minutos depois ele tá aqui comigo sem problema nenhum como se não tivesse acontecido então eu acho que a gente eu até tive uma conversa dessa bem legal no podcast que a gente foi gravar ontem falando sobre essa diferença, né? de percepção que o cachorro tem versus o que a gente tem a gente tem muito pouca objetividade pra lidar com situações de conflito no dia a dia quando os cachorros não tem é aquele cenário específico terminou tá tudo certo bola pra frente então não tenham medo ou seja não tenham medo de esbarrar nessa barreira com os cães de vocês e de ter que ficar nela durante um período de tempo específico chega de ficar nela durante um período de tempo específico simplesmente porque você não chegou lá ainda é como eu falei no vídeo pode ser que um processo desse com alguns cães demore muito mais tempo pode ser que você tenha que viver essa batalha diária com o cachorro durante três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas mas você chega lá então não não acha que isso vai estragar todo o resto vocês me veem caminhando com ele todo dia ele várias vezes tá aqui comigo múltiplas vezes por dia eu sento, assisto televisão ele tá comigo eu vou fazer coisas na casa ele tá comigo então ele não tem problema comigo ele tem problema com restrição e muita gente vai dizer ah o problema é a caixa de transporte não, não é a caixa de transporte poderia ser um quadradinho poderia ser um quarto fechado poderia ser qualquer outro lugar então a gente tende a colocar potencializar né uma situação como um problema e falar ah ele não tá confortável nessa situação e muita gente tira do contexto às vezes o que ela vê e fala coitado do cachorro mas você não sabe que ele pode morder alguém que pode machucar alguém de verdade você sabe que é esse cachorro latindo continuamente porque ele não tem o que ele quer quantas noites você fica sem dormir e os donos dele já passaram sem dormir e destruídos assim fisicamente por causa desse desse tipo de postura que ele tem numa situação específica ele sempre vai ter em outra então não acho que é só naquele momento qualquer situação onde você pedir pra ele fazer uma coisa que ele não quer fazer a reação dele tende a ser essa daí então talvez o grande segredo do treinamento dos cães se vocês forem observar é prestem muita atenção no que é difícil pro cachorro fazer com bom senso obviamente tá então por exemplo isso é uma situação que é importante pro dia a dia do cachorro que faz parte da sua rotina doméstica diária que tem que funcionar bem isso é diferente de ah por exemplo no caso do Hiro ele não gosta de pessoas estranhas eu não vou forçar uma pessoa estranha a passar a mão nele eu não quero isso isso não é necessário pra ele mas a caixa de transporte é tá então na rua eu faço questão de advogar pelo espaço dele como eu fiz hoje quando andei junto com ele com a Chloe eu fiz questão de separar um de cada lado eu sei que ele tem pouca paciência pra a Chloe a Chloe é um cachorro mais jovem mais empolgada então absolutamente eu advoguei pelo espaço dele colocando um de cada lado como eu fiz o mesmo por ela dito isso nenhum dos dois pode ficar aqui latindo dentro da caixa de transporte então existe uma diferença entre você ter bom senso esse é o lanço do equilíbrio né essa postura essa posição de liderança que a gente tem que assumir quando a gente está conduzindo múltiplos cães ou que seja um cachorro só é sim eu vou aplicar pressão numa situação onde o cachorro mostra objeção pra mim porque é necessário pra ele ele precisa vencer essa barreira versus eu forçar ele fazer uma coisa que não tem a menor necessidade e pode eventualmente prejudicar ele então é importante ter a noção dessa diferença tá isso é o pedaço que eu coloquei no título aqui como objetividade a gente tem que ser objetivo no que a gente está fazendo e usar o bom senso na hora de trabalhar com os cachorros assim não tem mágica tá gente não é que tudo acontece em um dia tem coisas que você vai quebrar um pedacinho num dia depois vai quebrar um outro pedacinho no outro dia tem dias que o cachorro vai estar menos disposto tem dia que ele vai estar mais tem dias que você não vai estar tão legal então tentem se preservar emocionalmente nesse sentido tá porque muitas vezes a gente se consome com a expectativa de querer que tudo aconteça muito rápido né Aninha que bom você estar aqui Aninha pra você é bem legal isso mesmo porque você vive isso um pouco com a sua cachorra né muitas vezes a gente espera muito a gente antecipa eu tive um dia massa com o cachorro tudo flui super bem e aí no dia seguinte não flui você se sente mal você se frustra você se culpa e não é assim tá gente cães são seres vivos orgânicos como a gente é eles vão ter dias melhores eles vão ter dias piores tem dias que o Heiro tá maravilhoso ontem foi um dia que ele tava super bem tranquilamente entrou da caixa sozinho várias vezes ontem tranquilamente então hoje já foi diferente então a gente tem que saber entrar em sintonia um pouco com isso que a gente sente nessa hora reconhecer que eles são animais vivos tá eles têm as reações deles estão os dias deles e o processo é contínuo é todo dia um pouquinho vai ficar mais suave se você for consistente no que você tá fazendo mas reconhecendo como que você tá também nesse processo tá não dá pra pegar e fazer uma sessão dessa como eu fiz com o Heiro e quando você tá irritado quando você tá chateado quando você tá com um pavio curto quando você acabou de discutir com alguém você tem que tá muito centrado respirar fundo se tiver cachorro latindo por fora ignora isso daí não é o momento lidar com uma questão de cada vez eu que tenho múltiplos cães e sempre tive aprendi a fazer isso há bastante tempo porque você sempre vai ter um cachorro ou outro que vai mostrar um certo grau de instabilidade quando você tá fazendo uma sessão específica então você precisa trabalhar nesse equilíbrio se centrar e lembrar do que você tá ali pra fazer respirar fundo falar menos e fazer o que você tem que fazer ele não é um cachorro impossível o Heiro ele é só um cachorro que constantemente vai testar quem tá manuziando ele constantemente um dia vai ser legal outro não um dia ele vai virar a cara pra você outro dia ele vai deitar no seu colo pôr a cabeça em você e você vai tá você não pode ficar sempre nesse look e se perguntando o que você fez de errado não lide com isso navegue nessa onda e saiba como lidar com ele em toda e qualquer situação qualquer cachorro vai os cães mais difíceis vão mostrar isso pra você seja por insegurança seja por inabilidade inesperência objeção seja o que for mas tentem ser objetivos na hora de fazer a leitura também tá então às vezes a gente fica procurando respostas muito complexas pro que o cachorro tá fazendo quando na verdade a resposta é bem simples como eu falei no caso dele é simplesmente a objeção nada mais do que isso não é mais exercício não é porque aconteceu porque um dia ele fez xixi na caixa não ele não quer entrar e ponto final a caixa tá limpa cheirosinha tá tudo arrumadinho ele caminhou ele fez xixi ele fez cocô ele comeu tá tudo certo então a gente tende a criar sempre uma história enorme do porquê o cachorro não tá fazendo e às vezes a gente essa história na real inconscientemente vira uma justificativa pra você parar de tentar ah ele tá assim porque ele quer fazer xixi ele tá assim porque ele quer fazer cocô ele tá assim porque ele não gosta da caixa porque dia x y z aconteceu uma coisa específica na caixa ele não gostou parem de criar essas histórias na cabeça de vocês tá pensem assim eu fiz a minha parte o que ela precisava o ele ou ela precisava eu dei agora eu preciso que ela entre na caixa agora eu vou fazer isso acontecer põe um fone de ouvido se precisar põe uma música se precisar pegue um tempo reserve pra fazer isso desligue de tudo o resto é importante a gente saber desligar essas distrações muitas vezes isso afeta muita gente mas foco no que você precisa fazer e faça principalmente no caso dele aqui eu sei que ele sabe a mecânica de entrar e sair da caixa ele dorme na caixa todas as noites então ele fica múltiplas vezes o dia na caixa vários períodos ele fica então é justamente esse momento ali ele sabe porque é a entrada da caixa porque é naquele momento que ele perde a liberdade exatamente just do it faça é pensar um pouco menos assim no sentido de criar essas histórias eu tenho visto isso muito nos meus atendimentos recentes as pessoas sempre tentando perguntar mas por que ele faz isso mas por que ele faz aquilo mas será que esse por que quando ele vem na pergunta assim bem suave é normalmente porque a pessoa está esperando uma resposta que acomode a falha vamos dizer assim então eu não consegui pôr ele na caixa ah mas tem uma justificativa que acomoda essa sensação minha então eu não preciso me sentir mal por eu não conseguir não é sempre assim na maioria das vezes não é assim eu acho que a gente pode trazer esse exemplo muito pra nossa vida porque que a gente também muitas vezes evita de fazer coisas que a gente precisa fazer ou tem que fazer porque a gente acha justificativas em A, B, C, D, E que não cabem na verdade então pensei nisso tá a objeção e a objetividade são coisas que precisam ser trabalhadas em paralelo a gente mostra a objeção em relação a muita coisa o tempo inteiro muitas vezes a gente se nega a dar certos passos ou tomar certo tipo de atitude e porque a gente tem uma história por trás a gente conta pra gente mesmo uma história e a gente não usa a objetividade pra lidar com essa objeção que muitas vezes vem da gente mesmo tá então pense nisso tá gente o hero é um caso difícil com certeza é um caso que drena muito de você no contexto geral é uma coisa que puxa muito de você porque exige muito equilíbrio muita sanidade mental muito muita habilidade de você transcender de um momento de conflito pro momento de paz de tranquilidade com ele e você precisa mostrar isso pra ele talvez uma lição que o cachorro te passa muito importante é isso que é você transcender o cachorro transcende com muita facilidade tem uma situação de conflito de objeção pra dez minutos depois ele tá tranquilo com você então a gente precisa pensar muito sobre isso e não trazer e arrastar rancor e frustração pra frente sem necessidade principalmente vocês que trabalham com cães se você trabalha se vocês trabalham com cachorro vocês precisam aprender essa lição primeiro pra vocês mesmos pra vocês poderem aplicar isso com os cachorros sem ter problemas vocês pessoais sem que isso acabe com vocês porque muito treinamento vai exigir muito isso de vocês essa habilidade de separar esses momentos de beleza eu tive agora um confronto com o cachorro mas dez minutos depois tá tudo bem e daqui a pouco eu vou pôr ele na caixa de novo e a gente vai fazer de novo de novo então você tem que muitas vezes se preservar e pensar em quantas coisas te distraem ou quantas coisas estão atrapalhando sua habilidade de fazer isso direitinho desliga tudo vai vamos fazer o que tem que fazer com o cachorro né ai Gustavo que falou o cachorro que você tinha falado aqui ele falou muitas vezes o que não importa certas coisas simplesmente tem que ser feitas e ponto é isso aí Gustavo é isso mesmo tá a gente a gente precisa não pode ter que parar de fugir dos problemas né do mesmo jeito porque o meu objetivo aqui a minha missão agora com ele é ele precisa parar de fugir desse problema da caixa de dançar ao redor do tema ele literalmente faz isso então ele precisa encarar isso de frente como a gente muitas vezes precisa encarar muitas coisas de frente cadê o que ela falou obter sucesso vê ele relaxado nada que pague isso é mas é isso mesmo o Hiro vê ele bem ele tá aqui ele tá deitado aqui tá vendo então ele não leva pro pessoal ele tá descansando daqui a pouco vou pôr ele lá que eu vou ter que sair e a gente vai fazer isso outra vez pode ser que a próxima vez que eu põe ele agora ele fique numa boa entendeu é muito eu não posso antecipar que a reação dele sempre vai ser ruim e eu também não posso criar uma expectativa que a reação dele vai ser sempre boa eu tenho que tá pronta pra qualquer uma das duas situações com o mesmo equilíbrio e lidar com isso sempre que ela se apresentar e se for tudo bem massa vou ficar super feliz se não for eu vou fazer acontecer de qualquer jeito tá talvez uma das coisas legais que eu quero que vocês vejam aqui também é de novo nenhum treinamento segue um roteiro exatamente igual tá eu acho que a parte mais importante do treinamento é você vencer essas barreiras sejam elas quais forem com os cães que estão com você naquele momento então depois que isso fica mais fácil é massa a gente vai pode desenhar mais obediência a gente pode trabalhar em outras coisas que são mais bacanas que são mais suaves mas a parte importante precisa ser feita e se a gente ignorasse eu ignorasse isso e falasse a caixa é uma coisa difícil pra ele eu vou deixar isso mais pra frente eu só estaria empurrando pra frente esse problema em algum momento eu teria que lidar com ele Bernardo se eu e Raquel forem essas distrações o que você considera bom pra evoluir no treino com a caixa de transporte nem todos os cães são assim tá Bernardo a maioria não é de verdade 99% dos cães se adaptam com a caixa de transporte com muita facilidade os cães que dão problema que são mais difíceis nesse sentido são os cães que vocalizam mais e aí você tem duas opções ou você usa o colar eletrônico mesmo tá como eu tenho eu usei com o Rio algumas primeiras noites que ele deu um pouco mais de trabalho ou o colar antilatido que vai te ajudar muito que é um pouco no caso da Chloe por exemplo funciona super bem o colar antilatido porque é bem pontual pra ela essa questão da caixa ela fica super bem ela adora a caixa mas essa coisa da distância ela saber que tem movimento na casa e ela não pode participar e pra Chloe que é uma cachorra que é grande vai ser maior ela não é uma cachorra que pode ficar muito frenética o tempo inteiro porque ainda tá num processo de formação de articulação existe uma suspeita de colapso de traqué com ela ela tem espio reverso então é importante ela aprender a relaxar até pela questão da saúde dela então é importante você usar a caixa não só pro cachorro dormir à noite pra múltiplos períodos ao dia em blocos menores pro cachorro se acostumar a estar bem na caixa quando você tá em casa estar bem na caixa quando você tá fora de casa pra muitos cães estar bem na caixa quando você tá em casa circulando fazendo coisas pela casa é as vezes mais difícil principalmente pros cachorros que tão acostumados a ter acesso a você o tempo todo então eles acabam latindo vocalizando mais ficando mais agitados então esse é um ponto importante por isso o equipamento faz uma diferença muito grande Fernando perguntou aqui rasca agressivo com donos cego de um olho coloca o submisso na marra ou tenta criar um vínculo maior pra ganhar no cansaço é complexo Fernando assim não é questão de ir na marra só e não é uma questão de só criar vínculo as duas coisas meio que acontecem ao mesmo tempo tá eu não sei o histórico do seu cachorro você falou sobre essa questão de agressividade mas eu precisaria de um pouco mais de detalhe se você quiser depois manda um e-mail pra mim no contato arroba educação canina.org me dá um pouquinho mais de detalhe porque o cachorro cego de um olho se você pensar que ele tenha uma questão de deficiência de visão o perímetro dele visual já vai ficar menor husks são cães muito visuais tá então eles dependem muito disso pra se posicionar essa questão de agressividade muita gente classifica a agressividade de uma forma que não é necessariamente a correta às vezes o cachorro tem uma reação mais explosiva em momentos específicos tipo o riro não é um cachorro agressivo mas ele absolutamente é um cachorro que morde dependendo da situação que se apresentar mas ele não tá na classificação de um cachorro agressivo ele pode circular com você em vários lugares ele não estoura por qualquer motivo ele tem reações específicas então muitos cães são assim o treinamento ele envolve as duas coisas ao mesmo tempo se você pensar muita gente não entende como a caixa de transporte e o vínculo na verdade são coisas que andam em paralelo você vai pensar como você cria vínculo com o cachorro se você põe ele na caixa a caixa de transporte garante o meu controle quem usa a caixa de transporte tá muito mais incluso na vida do cachorro no dia a dia porque o cachorro precisa de você pra tudo logo nesse paralelo quando ele não está na caixa ele tá sempre com você ele se alimenta com você ele vai no banheiro com você ele caminha com você ele treina com você ele descansa perto de você em alguns momentos ele te acompanha mais então esse é o pedaço onde você cria esse dito vínculo o que que é vínculo é participar da vida do cachorro é você fazer parte desse contexto pensando de novo no no argumento que todo mundo usa bastante os cães são animais de contexto de grupo eles tem um 10 grau de direção é como se fosse uma bússola mesmo pra eles eles saberem o que que eles tem que fazer junto com você e não tem nada que faz com que o seu vínculo que o seu cachorro seja a forma suficiente quando toda a liberdade dele é conhecida então começa então começa daí tá dito isso tem muito de ter coisas complexas que a gente poderia falar mais e ir mais a fundo mais você ficar familiar com a linguagem corporal dos cães principalmente husks que são tem coisas parecidas com cães que estão aqui que é o Samoye da El Shiba eles olham bastante pra você cães que são muito visuais procuram muito essa troca com você a nível de olhar enfim tem muita coisa que a gente podia explorar nesse sentido mas se você quiser depois manda um e-mail pra mim e eu vejo isso tudo direitinho com você mas era isso tá gente queria trocar uma ideia falar um pouco sobre esse assunto com vocês se vocês tiverem dúvida depois fiquem à vontade aqui pra deixar nos comentários do vídeo mas pensem bastante nisso o Bernardo falou você acredita que o canil assim como a caixa de transporte é um bom treino pra treinar independência do cão meus cães ficam no canil há algum tempo mas pela manhã soltou eles ficam bem agitados canil é diferente Bernardo pelo seguinte claro que assim tem que considerar sua rotina seu dia a dia o que você faz mas o canil ele normalmente as pessoas que usam canil são pessoas que ficam fora muito tempo oito, dez horas fora e o canil ele dá muita oportunidade pro cachorro ele pode se movimentar ele pode fazer coisas diferentes lá dentro e eu entendo a necessidade do canil pra pessoas que passam muito tempo fora mas a caixa de transporte ela é mais restrita então o cachorro só tem a oportunidade de deitar e relaxar e mais nada precisa beber água comer tudo fora da caixa então o dono participa mais a pessoa participa mais dito isso quem não se você usar canil use um canil para cada cachorro tá e potencialize o seu treinamento quando o cachorro estiver fora do canil com você no tempo que você tiver tá mas aí dependeria eu precisaria saber mais sobre o seu roteiro mesmo de vida o que você faz todos os dias enfim como são os cachorros tem muita coisa envolvida aí aí eu poderia te dar uma resposta um pouco mais clara tá mas vamos ver se essa semana eu consigo fazer live lá no youtube com o pessoal com vocês tá super complicado aqui por causa dessa dinâmica dos cachorros mas quem sabe a gente faz essa semana não sei se vai dar pra fazer hoje ou não mas a gente vou tentar voltar o roteiro das lives no youtube com vocês também tá mas é isso tá gente pensem nisso não é uma coisa só tá não é a caixa de transporte só não é um elemento só é o tudo que conta tá então acho que tem muita coisa que é importante a gente considerar no roteiro com os cachorros sempre lembrem que tem coisas pequenas que parecem irrelevantes mas não são no comportamento dos cachorros tudo conta qualquer momentozinho qualquer atitudezinho que o cachorro tem conta sempre vejam como o cachorro se comporta quando você não pede nada pra ele ou seja que você deixe ele livre pra fazer as escolhas da forma como ele acha melhor e como ele se comporta quando você pede pra ele fazer alguma coisa que ele não quer isso já vai te ajudar a mapear muito quem é o cachorro que você tem aí hoje tá mas é isso turma deixa eu correr tem mais roteiro aqui com o pessoal com os cachorros e a gente se vê em breve no próximo vídeo beijo enorme gente e a gente se vê em breve